Chegamos aqui no Jardim Botânico e, mano, vamos ver o que a gente encontra. Aqui é um local que geralmente tem bastante gente, sabe? Ó, tem um carro ali, ó, estacionado, outro ali. Agora a questão é, será que vai ter alguma mina por aqui, mano? O carrinho tá ali atrás, me seguindo. Eu acho que essa moto tá fundindo, mano, que ela tá saindo fumaça, tá ligado? Eu acho que ela vai fundir, mano. Eu acho que ela vai fundir, essa é mancada. E eu acho que ela vai fundir, porque, mano, ela tá saindo um fumaceiro, velho. Um fumaceiro, tá ligado? Um fumaceiro do caramba, mano. Você tá doido, mano, você tá doido. E isso, minha equipe é zica, ela desfecha a viatura, mano. Ai, ai. Mano, caramba, mano. Aquele carrinho ali, tá ligado? Não tem ninguém, não sei o que aqueles caras tá aprontando ali dentro. E, mano, vamos ver. Deveu uma mosquitada no olho. De lei, né? Tomar uma mosquitada no olho, sempre. Tomo uma mosquitada no olho. Ó, tem um cara ali, mano. Um cara não. É, vou chegar no cara, mano. Testar se o cara é interesseiro. Aí não vira, né, mano? Testar se o cara é interesseiro não dá certo. Vou testar a cara, não. Tem que testar a mulher. Ó, mano. Tem uma menina no ponto de ônibus, velho. Tem uma menina no ponto de ônibus. Agora é a hora da verdade. Será que nós chegamos ali ou eu dou mais uma volta aqui pra ver se tem mais alguém, mano? Não sei, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Dá uma olhada aqui pra baixo, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo, tá ligado? Ó, tem um pessoal ali, mano. Mas tá lá pra trás, mano. Tá lá pra trás, tá ligado? O pessoal tá ali pra trás, mano. Não tem que descer aqui. Ali é área militar. Não posso descer, não, mano. Vou chegar naquela menina ali. Vamos ver. Eu quero ver. Será? Será que eu chego? Bom. Acho que não custa tentar, né, mano? Tentar não custa, né? Será, mano? Tô com vergonha. Faz tempo que eu não faço isso, mano. É uma vergonha, mano. Deixa eu ver. Oi. Tudo bom? Beleza? Viu? Tá esperando o ônibus aí? Tô. Esperando o ônibus. Se você quiser uma carona, posso te dar. Eu mudei pra aqui agora. E eu não conheço muita coisa por aqui, sabe? Então, de repente, se você estiver precisando de uma carona... Pode ser essa moto ali? É, pode ser. Como que você chama mesmo? Stephanie. Stephanie. Prazer, Ronaldo. Sou Ronaldo. Já ouviu falar? Não. Eu era jogador de futebol. Mas eu não era Ronaldinho, não. Fica tranquilo. Porque eu jogava bem, sabe? Ah, mas nessa moto aí, acho que a gente chega até lá. Chega. Aqui é igual o coração de mãe, entendeu? Sempre cabe mais um e carrega pra sempre. Ah, nessa moto aí acho que não rola, não. O que tem a ver, pô? Sei lá. A moto mó zoada. Será que chega lá mesmo? Ah, mas a moto zoada é o de menos. O importante é o amor e carinho que ela transmite, sabe? O importante é que ela leva nós pra onde você quiser. E eu acho que isso daí não chega até lá. Acho que eu pensei em chegar, não. Hã? Acho que não chega lá, não. Você acha que não chega? Não. Ô, louco, chega sim, pô. Ei, eu nem se apresentei aqui, né, meu? Deixa eu te cumprimentar. Você tá tranquila? Tranquila? Viu? Você mora por onde aqui? Eu? É longe daqui? Não, eu moro aqui na Zona São mesmo. É? Eu te dou uma carona. Não, acho que não rola, não. Eu te dou uma carona. Não tem problema nenhum te dar uma carona. Ah, melhor não. O motinho aqui, ó, é de bom coração, entendeu? É titãzinha, mas... Acho que não rola, não. Prefiro ir de ônibus mesmo. Prefiro ir de ônibus? Por quê? Ah, porque a moto é mal zoada. Sei lá, acho que nem... Melhor eu ir de ônibus mesmo. Só porque... Eu te conheço também. Mas, gente, você conhece. Isso aí não é um problema, pô. A gente conhece. Ah, melhor não. Vou ficar aqui mesmo. O ônibus já tá pra chegar também? Sério? Não rola? Se quiser, passa seu número então, gente. Conversa. Passa seu telefone. Eu anoto aqui, ó. Não, acho que não rola também, não. Melhor, sei lá, vai que a gente se tromba por aí, qualquer lugar. Pô, mas... Sei lá, que eu mudei pra cá. Não conheci ninguém, sabe? Eu só queria conhecer alguém, assim, pra ter amizade, sabe? Eu te ofereço uma carona. A pintura dela tá bonita. A moto é zera. Ah, não. Eu vou ficar aqui no ponto mesmo, esperando o meu ônibus. Parece que tá esperando o ônibus. Vou. Bom, mas... Qual o problema de vir comigo aqui? Ah, eu não te conheço. Sei lá, eu vim você vindo, descendo também. A moto tá mó azulada. O que que tem? Só porque tá saindo uma fumaça ali? Vai ser gente boa. Você não parece ser assim, pô. Só por causa da moto. Quer que eu busque um carro pra te dar uma carona? Não, não precisa não. Eu fico aqui esperando. Eu não te conheço também. É? É. Então tá, né? Se é assim, certeza mesmo? Certeza. Fica aqui esperando. Deixa pra próxima? Deixa pra próxima. Quem sabe. Então tá, né? Mas foi um prazer, viu, Stephanie? Daqui quanto tempo ônibus passa aqui? Ah, eu acho que uns 20 minutos. Então vamos, te dou uma carona. Não, não precisa não. Fico aqui esperando. Já tô esperando aqui um tempão. Ah, é? Ó, beleza então, né? Então tá. Se cuida, hein? Até mais. Olha aí, rapaziada. Mano, estranho, velho. Eu achei que tipo assim... Que ela, mano, simpática, tá ligado? Porém, mano, aquela história, né? Fala muito mal da moto, mano. Vou fazer o seguinte, vamos ver se dá tempo. Eu vou lá no Eduardo, onde que o Eduardo tá. E vou pegar a CB1000, mano. Vou pegar a CB1000. E vamos ver se a gente consegue encontrar ela a tempo ali. Tamo voltando de CB1000 zona. E eu quero ver, mano, como que vai ser agora, sabe? Tipo... Mano, tá meio que pingando, sabe? Eu acho que é uma ótima oportunidade pra me oferecer uma carona pra ela. Então, eu quero só ver qual que vai ser a reação dela, velho. Qual que vai ser a reação dela com a CB1000 zona aqui, né, mano? CB1000 zona zero, 2020. Mano, como será que vai ser? Como será que vai ser? Isso eu quero muito ver. Tô ansiosão pra ver, tá ligado? Então, moleque, vamos ver se dá tempo, né? Eu acho que dá tempo, porque eu não vi o ônibus passar, mano. E eu não vi passar o ônibus, não. Então tô achando que dá tempo sim, mano. Ai, ai, ai. Será, mano? Será que ela vai querer montar, mano? Será que ela vai topar? Porque eu tô tendo uma ideia aqui, galera. Tô tendo a seguinte ideia, mano. Vou chamar ela pra ir pro motel se ela quiser, mano. Se ela quiser. Se ela não querer também, mano. Né? Vamos chegar ali, mano. Vamos chegar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ela tá lá. Vamos ver se ela tá lá, tá ligado? Chubiscando. Carona perfeita, mano. Carona perfeita, velho. Tipo assim, mano. Ela pareceu sem interesseiro, mas foi simpática ao mesmo tempo, tá ligado? O que me assustou muito, mano. Ó, ela tá ali, mano. Ela tá ali. Ela tá ali, tá ligado? Vou chegar metendo louco. Fica vendo, mano. Vamos meter o louco, mano. Meter o louco mesmo, mano. Meter o louco, mano. Meter o louco total, sabe? E o ônibus não chegou ainda? Não chegou, você voltou. Não chegou. Meu, fui lá em casa, voltei e o seu ônibus ainda não chegou. Não chegou ainda. Mano do céu. Mas ei. Nossa, eu fui lá, eu fui trocar de moto. Aquela moto eu tava testando. Eu tô querendo comprar ela pro piscineiro lá de casa, sabe? Daí... Nossa, por isso que eu tava com ela. Mas, viu, certeza que você vai ficar esperando que o ônibus vai começar a chover, meu. Chuve esse ano. Tipo... Meu, o que que custa aceitar uma carona minha? O que que muda na sua vida eu aceitar uma caroninha? Pô, Stephanie. Pô, Stephanie. Não, você tem que me dar uma chance da gente se conhecer melhor, da gente dar uma volta. Eu mudei pra essa cidade aqui, ó. Que negócio é esse, gente? Eu não conheço ninguém aqui. Conheceu eu. Ah, eu tô conhecendo você, mas você não quer ir comigo. Eu não sei, ó, vamos dar uma volta, vamos tomar um açaí, sei lá, comer um lanche, um dogão, uma coxinha. Eu vou dar pra gente ir. Você vai? Vou. Mas e aí, o blusão já não tá pra chegar, Stephanie? Ah, eu acho que ele vai demorar um pouco ainda. Você acha que vai demorar muito? Eu acho. Será que demora muito? Ah, eu acho que sim. É? Pô, não, você que manda. Se você quiser uma carona, eu tô aí. Ah, eu aceito. Aceita? Aceito. Vamos nessa? Então vamos. Vamos mesmo? Vamos. Só que, meu, sabe o que eu acho que seria melhor a gente fazer mesmo? É ir no motel. Ah, não seria uma má ideia. Vamos no motel? Vamos. Você topa? Mas você não tem hora pra chegar em casa? Não. Tá de boa? Tá de boa pra mim. Sério? Sério. Não vai te atrapalhar? Não, em nada. Ah, eu... Sério mesmo, então? Sério mesmo. Não, tranquilo, porque daí vai, dá uma volta, sabe? Vamos, então. Vamos? Pode ser. Estamos esperando o que ainda? Ah, não sei, eu tava esperando você, tipo, aceitar meu convite. Aí, aceitei. Porque, meu, eu só queria conhecer você melhor mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tô sem segunda intenção nenhuma. Mas vai lá na conversa. Tá bom, vamos. Aí chega lá com nós, né? Pode ser? Pode ser, vamos. Vamos. Já andou na moto dessa ou não? Nunca. Primeira vez vai ser com você. Primeira vez? Ah, primeira vez é... Ninguém esquece, sabia? Ó, vamos aí pra você ver. Eu vou bem tranquilo, sabe? Que é pra você não, tipo, não se assustar, sabe? Pra você não se assustar. Nunca andou numa dessa antes? Primeira vez? Poxa. E ela é gostosa, né? Você vê que ela é confortável, ó. É. É bem confortável. Agora, você aqui tem que me explicar. Onde que vai ter um motel aqui por perto? Porque eu não conheço nada aqui nessa cidade. Hã? Eu acho que deve ter algum aqui perto. Será que tem algum aqui perto? Pô, se tiver, né? Já vai, sabe? Eu só quero conhecer tudo aqui, meu. E você é a pessoa certa, eu acho, né? Pra... Pra gente desbravar tudo isso aqui. Hã? Eu acho que você é a pessoa certa, né? Hã? Você vai gostar de me conhecer? Vou te conhecer melhor, será? Então vamos, né? Já curtindo o rolê de moto? Tá curtindo a moto? Bonita, né? Bonita, amor. É do jeito que você gosta? Grandona, verdade. Grandona, é. Não é só a moto que é grandona, não. Minha cabeça também. O capacete é 65. Olha aí que tamanho. É, caramba. Ô, Stephanie. Mas vou te falar, hein, meu. Como que você vai fácil assim na garupa, Stephanie? Só porque mudou de moto? Sabe? É que eu penso o seguinte, né, meu. Eu acho que assim, acho que uma mulher não pode valorizar o homem pelo bem, sabe? Então, pensando bem, eu vou te dar uma carona até aqui e aí você pega e espera o ônibus ali na rodovia. Ah, é o melhor que tem pra hoje, sabe, Stephanie? É o melhor que tem pra hoje. Não tem muito o que eu fazer, sabe? Eu achei que você, tipo assim, é muito interesseira, sabe? Você veio comigo aqui só porque eu troquei de moto e eu não acho legal, sabe? Aí você puder me devolver o capacete? Não acredito que você vai fazer comigo. Ah, eu vou ter que fazer, Stephanie. Tipo, eu nem te conheço, eu não sei se é casada, tem alguma coisa. Saber, né, meu? Vai me deixar aqui na rua. É, eu vou deixar. Você tá... É, tá choviscando só, até deu uma parada. E outra? Você tá perto de onde você tava. Ó, tem umas vacas ali, uns cavalos, ó. Se você quiser uma volta ali, ó, de cavalo, ó. Pronto. Não, não só isso. Não, é que, meu, o lugar de interesseira é no meio da rua, sabe? Não é andando junto comigo, sabe? Então era pra testar você mesmo e já deu pra ver o jeito que é, né? Já deu pra ver o jeito que é. Então, ó, boa sorte aí nessa jornada sua. Interesseira. Interesseira. É, rapaziada. Mano, Stephanie vai ter que voltar lá embaixo pra pegar o ônibus, mano. Você acredita ou não? Acredita ou não? Vai ter que voltar lá embaixo pra pegar o ônibus. Mano, eu jurava que eu ia tomar um enquadro ali. Porque o câmera fechou a viatura, apareceu outra viatura com coisa de louco. Mas, mano, é isso, né? É isso. O que vocês acham? Tem que deixar o like aí nesse vídeo. Se inscreve aí também no canal. Mais tarde eu volto aqui pra ver se tem mais menino por aqui caminhando, fazendo alguma coisa. Com certeza vai ter, com certeza vai ter, porque aqui é um lugar que muita gente caminha, mano. Muita gente caminha. Bora, Eduardo. Ah, Eduardo. Eu vou explicar pra você lá em casa, Eduardo. Mano, você é louco, mano. O mundo tá dominado por mulher interesseira, velho. O mundo tá dominado por mulher interesseira. Deixa o like aí. Comenta aí abaixo o que vocês acham. Vocês fariam mesmo? Sim ou não? O final de vocês é muito importante. Vou tá de olho. E, bom, é isso, né, mano? É isso. Partiu. Galera, voltei aqui pra casa. E eu achei que eu ia tomar um enquadro, mano. Por causa que o câmera tava fechando a viatura com o carro aqui, tá ligado? E, gente, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Mano, eu acho que ela mereceu, sabe? E só porque ela foi simpática não quer dizer que ela não seja interesseira. Então, eu acho que eu acabei agindo certo. Até porque o intuito do teste é descobrir se existe mulher interesseira. Ou não. E não casar com uma delas, não é verdade? Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!